Rebeca Passos. Então, Ana, quais são as funções aí desse conselho? Explica pra gente. Oi, Mário. Bom dia pra você. Bom dia a todos que acompanham o Manhã Cidade. Uma das principais funções do Conselho Gestor do Hospital Regional do Agreste aqui na cidade é fiscalizar. Então, tudo que acontece no espaço dessa unidade de saúde fica sendo monitorado por esse conselho gestor. Porque aí esse conselho é formado por 24 conselheiros, entre titulares e também suplentes, por dois anos o conselho. Essas pessoas trabalham nesse conselho, aí depois vem a eleição, vem posse, tudo de novo. Bom, a eleição pra escolher o presidente do conselho só a partir de janeiro. Mas os conselheiros titulares e suplentes do conselho gestor, eles tomaram posse ontem. Aqui comigo já o José Jerônimo, que ele é atual presidente do conselho gestor. Jerônimo, bom dia pra você. Bem-vindo à Rai Cidade. É isso, né? Vocês tomaram posse, então, vocês terão mais dois anos de muito trabalho. Conta pra gente como foi 2023 e o que observar ainda dentro do Hospital Regional do Agreste. Bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia, Fábio. A todos os ouvintes da Rai Cidade. Pessoal, o conselho existe há mais de dez anos no Hospital Regional, certo? Devido à pandemia e à Covid-19, aí ficou muito de fazer reuniões, até eleição, porque até eleição aí não foi feita. Aí venceu o prazo do conselho e agora foi renovado, entendeu? O conselho lá está o quê? É um conselho deliberativo, fiscalizador, entendeu? E todos tomam conhecimento de tudo que se faz, de reuniões, ações que levam para a direção do hospital, Ministério Público, todos tomam conhecimento para poder resolver os problemas, que é o problema do paciente, entendeu? Acompanhantes e também os trabalhadores e também os funcionários. No caso, vocês tiveram dificuldades pós-pandemia para se reunir mesmo. E o que vocês fizeram com as denúncias? Porque o Hospital Regional do Agreste sempre foi destaque na imprensa por questão de denúncias de lotação, paciente reclamando de atendimento, falta de medicamento. Então, como foi que o conselho atuou nessa situação? Veja, o conselho fez o quê? O papel. Ministério Público e Defensoria Pública, os órgãos. Porque até há pouco tempo, tentamos conversar com a nova direção do hospital e não tivemos êxito, não atenderam a gente. Então, fizemos o papel que o conselho faz em caminhar para tomar providências. Muito bem. Então, para quem não sabe como é que funciona o conselho gestor, ele é formado por trabalhadores, o segmento de trabalhadores do Hospital Regional da Greste, também de usuários e da gestão da unidade ali. A gente conversa agora com o Romário dos Santos, que ele é integrante do conselho. Inclusive, ele também faz parte do Conselho Municipal de Saúde, representa uma associação de moradores. Romário, qual é a realidade hoje do Hospital Regional da Greste, que vocês ficam atentos ali? Principalmente quando é a questão de melhoria da estrutura para o paciente, né? Bom dia, Ana. Bom dia, Mário e aos ouvintes da rádio. É com muita dificuldade que nós temos feito as fiscalizações no hospital, porque diariamente nós recebemos denúncias de pacientes, de trabalhadores, de falta de insumos, de atraso nos procedimentos cirúrgicos, atraso nos exames. Inclusive, ontem eu ainda falei com alguns médicos sobre isso, esses problemas que acontecem no hospital. Mesmo no período da pandemia, como o Jerônimo falou anteriormente, nós não paramos. Nós estivemos fiscalizando o hospital, porque mesmo no Hospital Regional da Greste e no município, nós recebemos uma recomendação do Ministério Público para que o Conselho fiscalizasse as unidades para saber se os pacientes estavam sendo atendidos, mesmo os hospitais de campanha também na questão da Covid. Então, nós não paramos. Encaminhamos o relatório ao Ministério Público, ao Conselho Estadual de Saúde e também à Secretaria Estadual de Saúde. Mas, como o Jerônimo falou, o nosso mandato estava vencido e a gestão que assumiu o hospital não quis fazer reunião com o Conselho e a gente queria que fosse renovado o mandato ou feita uma nova eleição ainda no período da pandemia, porque nós estávamos trabalhando. E aí a diretora não quis, então nós encaminhamos o ofício ao Ministério Público, ao próprio Conselho Estadual e à Secretaria Estadual de Saúde e só então nós conseguimos defragar o processo eleitoral e realizar a eleição. E ontem foi dada a posse aos novos membros. Diante do trabalho de vocês na pandemia, em 2023 também, o que mudou no hospital? Veja, mudou muito pouca coisa, porque ainda continua a falta de insumos, continua as dificuldades dos pacientes e dos próprios trabalhadores, que isso nós recebemos denúncias semanalmente, diariamente. Além da questão da falta de ambulâncias da nossa UPA Estadual, que nós recebemos também denúncia dela. E é um cobertor curto e que o Conselho tem que estar dando os devidos encaminhamentos. Nós agradecemos a parceria com o próprio Ministério Público, que tem nos ajudado muito nesse trabalho, porque o Conselho, mesmo que ele seja deliberativo, ele não tem poder de chegar e dizer, não, a partir de hoje a gente vai conseguir resolver esses problemas, porque é um problema de gestão mesmo do hospital, de falta de financiamento. Porque, se você ver, a estrutura do hospital hoje, ela não comporta mais o número de pacientes que hoje são atendidos lá. E nós temos espaço do lado do hospital para a construção de um novo bloco de internamento do hospital, e isso não é feito. Eles preferem reequipar os hospitais que são geridos pela OES. No caso, vocês já comunicaram isso? Já, já comunicamos. Então, se não continuar relatando situações que possam trazer benefícios para os pacientes e para o Hospital Regional da Grecha, a eleição é o ano que vem, né? É, a eleição da mesa diretora é o ano que vem, mas nós continuamos o nosso trabalho, independentemente de ser feita a eleição do Papa Presidente ou não, nós continuaremos fiscalizando o hospital e tentando trazer melhorias para o usuário e o trabalhador que utiliza o serviço do Hospital Regional da Grecha. Jerônimo, para contactar vocês, um paciente, para a gente encerrar aqui a nossa entrevista, um paciente quer denunciar algo dentro do hospital, tem gente que procura já as redes sociais ou a imprensa, mas pode procurar o Conselho, de que forma? Veja, nós do Conselho nunca tivemos um local certo lá. Tivemos uma sala, tomaram a sala da gente, até a documentação do Conselho lá foi extraviada, sumiu a documentação toda do Conselho, entendeu? Aí nós temos o que? Nosso telefone. Nós deixamos no ar, porque sempre o pessoal procura a gente, liga, a gente vai lá, chega na hora. O meu número é 973-28-1646, 973-28-1646, é 24 horas ligado. Muito bem, e aí conversa com o José Jerônimo e também com os integrantes do Conselho Gestor, caso precisem realizar alguma denúncia. Bom, em relação à nossa conversa aqui, à produção, como um bom jornalismo, a gente também quer ouvir o outro lado, a gente está contactando a assessoria do Hospital Regional da Grécia para relatar o que de fato está acontecendo em relação a insumos, a atendimento aos pacientes e também até essa sala do Conselho Gestor, que não existe mais dentro da unidade. Mário, eu volto com você. Tá certo, Ana. Vamos tentar que essa situação seja resolvida para beneficiar, porque o Conselho, afinal de contas, é uma instituição importante na fiscalização das pautas. Vamos passar aqui no WhatsApp Cidade.